É, Máximo Respeito, pô, o Rodney vem puxando o ponte aí, ó Que eu DJ SZ, caralho, tá barulhando E aí, DJ PNB, olha a tropa passando as pis Conheci uma mina que disse que era influência Perdi conteúdo, daí as ideias ficam quente Conheci uma mina que disse que era influência Perdi conteúdo, daí as ideias ficam quente Gravel, gravel, tipo Tani, posta no seu close frame Gravel, tipo Tani, posta no seu close frame Gravel, tipo Tani, posta no seu close frame Também pro baile do PNB, que o seu gol te deixa forte Pro baile do PNB, que ele vai te deixar forte Vai sentar na pia, vai tomar cirurgia Tu vai ter que dar, eu não vou cair no seu gol Vai sentar na pia, vai tomar, toma cirurgia Vai sentar na pia, vai tomar cirurgia Tu vai ter que dar, eu não vou cair no seu gol Vai sentar na pia, vai tomar, toma cirurgia Máximo respeito, meu Rodney vem puxando o bote aí, ó Eu DJ ESZ, caralho, tá barulhando E aí DJ PNB, olha a tropa passando nas FIIs Conheci uma mina que... Ó, ó Vem de conteúdo da ideia que ficou quente Conheci uma mina que disse que é influência Vem de conteúdo da ideia que ficou quente Grave eu te botando e posta no seu close frame Grave eu te botando e posta no seu close frame Grave eu te botando e posta no seu close frame Grave eu te botando e posta no seu close frame Grave eu te botando e posta no seu close frame Então vem pro baile do PNB, que hoje eu vou te deixar forte Vem pro baile do PNB, que ele vai te deixar forte Vai sentar, vai sentar na pinta, toma, toma cirone Tu vai ter que dar, eu não vou cair no seu gol Vai sentar, sentar na pinta, toma, toma cirone Vai sentar, sentar na pinta, toma, toma cirone É máximo respeito, pô, ó quem vem puxando bonde aí, ó É o DJ SZ, caralho, que tá barulhando E aí, DJ PNB!